A dica principal que eu dou pro cara é, cara, vê o texto da Constituição, busca a explicação no livro do que significa aquele texto e em seguida faça questões sobre o assunto. Essa é a melhor maneira. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, um convidado especial. Se você não conhece aí o Rodrigo Menezes de Constitucional, tá estudando Constitucional da maneira errada. Já vamos começar aí. E não sou eu que tô dizendo não, viu pessoal? Eu posso falar, porque foi aluno dele, mas ele foi eleito aí em 2017 pela Folha Dirigida o melhor professor de Constitucional, o mais querido, né? Professor favorito. Professor favorito, mas legal. Então, fala aí Rodrigão, como que tá? Beleza. Prazer ter você aqui no canal. Muito obrigado pelo convite, cara, é uma honra. Fico muito feliz de ver que você, depois da aprovação, passou a ajudar o pessoal nesse projeto de aprovação em concurso público e que vem trazendo tanto resultado. Porque eu vejo muita gente, inclusive meus alunos, falando pô, sigo o Matheus, vejo os vídeos deles, são fantásticos, são muito legais. Então, fico muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papo. Obrigado. Foi uma honra e é muito legal eu que tava lá na batalha, assim como você tá aí na batalha pra concurso público e não sabe quando vai ter resultado, passei por todos os estágios do concurseiro. E aí, pá, consegui a aprovação e agora tô aqui com os caras que me ajudaram a ser aprovado no concurso público. Então, tô bem feliz. E vamos ajudar o pessoal aqui. Eu sempre tento dar alguma dica prática aqui pra galera. Isso é importante. É, e constitucional é uma matéria básica aí pra concurso público. Você pega a grande parte dos concursos cobra constitucional e o trabalho que você faz é incrível. Então, assim, em relação ao constitucional, o que você sente aí que é uma dificuldade da galera e como você pode ajudar com uma dica prática aí? Bom, o primeiro ponto que eu vejo, Matheus, é que muita gente vai estudar, e aí serve não só pra constitucional, mas todas as matérias, começa a estudar com prova já, com edital marcado e entra em turma de resumão e quer aprender em dez horinhas uma matéria que exige um conhecimento um pouquinho mais profundo. Então, a minha dica é que, obviamente, ele começa a estudar o constitucional com antecedência. Mas como? Rodrigo, vou pegar a constituição e vou começar a ler a constituição? Vou baixar na internet? Você pode até fazer isso, mas se você baixar a constituição e começar a ler, você vai ter a sua interpretação sobre a constituição. E nem sempre a sua interpretação é a interpretação correta, é a que vai cair na prova. Então, você precisa de um bom material de apoio. Esse bom material de apoio pode ser ou um curso em videoaula ou videoaulas com professores que entendem da matéria ou pode ser algum material em PDF escrito também por professores especialistas na área de concurso. O que eu não indico é que você use livros de doutrina, porque, em geral, esses livros são muito aprofundados, falam sobre muitos assuntos que não vão cair em prova de concurso. Se você for usar algum livro, opte por livros específicos para concurso com questões comentadas. E a dica é... Isso é muito legal, né? É. A dica principal que eu dou para o cara é... Cara, vê o texto da constituição, busca a explicação no livro do que significa aquele texto e, em seguida, faça questões sobre o assunto. Essa é a melhor maneira, porque a gente só vê se a gente entendeu realmente o assunto ou não quando a gente vai para a prática. Não é verdade? É igual dirigir, né? Tem muita gente que vai lá, faz autoescola... Na hora que... Faz só aula teórica. Vê os outros dirigindo. Quando pega o carro pela primeira vez, não consegue dirigir. Questão de prova é a mesma coisa. Você vê a teoria e acha que entendeu. Quando você vai fazer a questão, é que você vê se você errou ou não. Ah, Rodrigo, pode parecer meio óbvio, né? Todo mundo fala para fazer questões. Pois é. Mas o que eu acho importante é o estudo da teoria intercalado com as questões. Não adianta você pegar só, ler livro, 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 e lá depois, no final, você vai fazer questões. Não, cara. É a cada pedacinho. Então, se estudou o artigo primeiro da constituição, você vai lá e vai fazer exercício sobre o artigo primeiro. E assim sucessivamente. Desse jeito, eu tenho certeza que você vai ter sucesso nas provas de direito constitucional. Legal. E é legal, né? Quando confidencial é uma história que aconteceu comigo. Então, você que está aqui. Ah, estou caindo de paraquedas. Estou começando o meu trajeto aí para concurso público. Eu lembro quando eu comecei a estudar direito constitucional. Quem era eu? O cara que não gostava de estudar, não tinha formação em direito e comecei. Eu lembro que eu comecei um cursinho e eu lembro de uma coisa que talvez é até engraçada. Eu peguei o material e aí fui ler direito constitucional. A primeira palavra que eu me deparo lá era um artigo da constituição que fala que não vão ser computados acréscimos ulteriores. É um artigo, acho que está no artigo quinto, se eu não me engano. E eu olhei ulteriores na minha postila e falei, cara, está escrito errado isso aqui. O que é ulterior, né? Eu falei, é anterior. Aí eu olhei para a menina do lado, cutuquei e ela falei, sua postila está errada também? Aí ela falou assim, o quê? Eu falei, é que ulterior, deve ser anterior, né? E ela falou assim, não, Matheus, é ulterior, não sei o quê. Aí eu saquei que eu não sabia o que era a palavra e vou confidenciar que eu nem sei até hoje. Eu entendo o que o artigo quer dizer. Posterior. É, sim, ulterior é posterior. Mas naquele momento eu achava que era anterior e eu falava, caramba, não estou entendendo isso aqui. Então a importância que você comentou, que às vezes o cara cai na lei seca e eu recebo mensagem de gente aqui falando assim, cara, vou estudar, você acha que eu devo comprar o vadimeco? Vou estudar para concurso, vou comprar o vadimeco, eu falei, vai fazer o quê com o vadimeco? Vai estudar aquelas leis todas? Primeiro que ele é desconfortável para você ler. Sem dúvida. Porque vai cair 3% que está na vadimeco da legislação, dependendo do concurso, claro, mas você precisa da legislação, claro, é legal ter o vadimeco para consulta, mas para o estudo no dia a dia é complicado. E aí o cara sai lendo, desbravando, não tem os conceitos, ele não tem o linguajar jurídico. Por exemplo, o anterior era uma palavra que não estava no meu, dentro do meu escopo, né? E aí não conseguia. Como é que você vai entender um negócio desse se você não entendeu? Eu achava que era anterior, é posterior. É posterior, é confunde tudo. Sim, aí você pega lá o próprio caput do artigo 5º, fala que os direitos fundamentais são para quem? Brasileiros, estrangeiros, residentes no país. Aí o cara pensa que é só para o residente, então estrangeiro, não residente, a gente pode matar, pode fazer tudo. Matar, forçar, jogar na folga. Pois é, então a interpretação literal muitas vezes induz a gente ao erro. Aí você vê hoje muita gente falando assim, ah, 70% da prova normalmente é letra da lei. Tá bom, é letra da lei, 70% da prova, muitas provas são, só que hoje com 70% de acerto você não passa concurso nenhum. Então você precisa realmente, além do texto da lei seca, entender a doutrina e a jurisprudência. Só para complicar um pouquinho, mas descomplicar, existe uma ciência própria do direito que estuda a interpretação das normas. Dentro do direito constitucional tem até um nome feio, é hermenêutica constitucional. É a ciência, porque uma coisa é o texto da norma e outra coisa é a norma, que é o fruto da interpretação. Sim, e aí tem toda uma teoria complexa. Exato. E a gente, como leigo, vai sair desbravando, não vai conseguir ter um entendimento. E é legal também, porque quando a gente não tem referência nenhuma, no meu caso, por exemplo, eu começo a ler a Constituição naquela época, a gente não tem referência nenhuma, não tem aonde você prender essa informação, ela está solta. Então a memorização é muito baixa. Quando alguém te explica, fala, isso aqui, o interior é posterior e tal, e o cara fala, no caso dos brasileiros, não, mas aí tem, ele te explica aquilo ali, você consegue cravar a historinha. E mais ainda, quando você entende o porquê daquilo ali, que é o que eu sempre faço nas minhas aulas e muitas vezes os professores na correria não tem tempo de fazer isso. Ele pega e diz, ó, artigo 5º diz isso, guarda isso aqui, aqui, aqui. Aí o cara fica, tá, mas por que isso? E não consegue entender, o cérebro da gente só memoriza quando você realmente entende. Dá até para ele memorizar sem entender, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então eu sempre busco nas minhas aulas explicar o porquê que aquilo ali é daquele jeito, você entende o porquê e fixa de uma maneira muito melhor. E se a questão vier um pouquinho mais elaborada, você tem condições de acertar. Exato, porque tem muito aluno que quer ser prático. Ah, professor, fala logo aquilo que cai na prova. Só que cada questão de prova é formulada de uma maneira diferente. Se você não entende os princípios, a base que está por trás daquilo ali, você vai chegar na hora da prova e não vai conseguir aplicar o seu conhecimento. Por isso que é importante formar realmente uma base. As matérias básicas, até a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, o Matheus até fez um vídeo que vai para o meu canal também. Depois vocês assistam lá o vídeo e comentem lá. Ele me apertou aqui com relação a uma dica fundamental, então vai estar lá no canal dele, assiste lá. Exato, a gente estava falando da importância de você estudar as matérias básicas, como português, constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico, com uma antecedência. E essa é a dica que eu dou para você. Inclusive, se você quiser, com antecedência, já ir se preparando com a minha ajuda, toda segunda-feira, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube, eu faço live. Gratuito. Então, você tem lá a oportunidade de conhecer meu trabalho, de acompanhar. Eu sempre disponibilizo material com antecedência, você baixa o material e assiste às aulas, trabalhando sempre teoria e questões, ensinando mesmo para quem não é da área do direito. E é uma coisa que eu acabei me diferenciando no mercado por isso, porque eu pego o cara que não sabe nada do zero, eu dou a base para ele, mas depois eu aprofundo para caramba. Para o cara que precisa. Sim, porque muitos concursos exigem. Então, eu falo, galera, se você vai fazer um concurso aqui para analista, área judiciária, você vai precisar saber essa doutrina, essa jurisprudência. Então, fica ligado nessa questão. É isso aí. Vem do básico até o aprofundado. Legal demais. Rodrigão, fala aí quem quiser te seguir lá no seu Instagram. Qual o seu Instagram? Instagram é arroba prof.rodrigo.menezes e no YouTube é youtube.com.br professorrodrigo. É, e vocês já podem ir lá e comentar no vídeo que eu fiz lá no canal dele, então tem esse vídeo aqui, tem no canal dele também. Quero te agradecer de novo, acho que foi de muita valia aqui para o pessoal. Estou gravando com o equipamento, a gente gravou no celular aqui, mas sem dúvida acho que a mensagem é o mais importante. Com certeza. Muito obrigado por ter me atendido. Eu que agradeço a você pelo convite, cara. Fico muito feliz de ver o resultado que você vem gerando para a galera aí. Com certeza, fantástico. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Valeu.